Música Mas que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, flotas Campos, desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, flotas, campos E os desertos que não geram Os desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu pai A pampa pobre que herdei de meu pai Perdei um campo onde o patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas Onde é esquecido vive o peão sem leis De pés descalços cadastrando mágoas E o que hoje herdo da minha greixirua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com água e a canoa Para pagar uma porção de contas Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Não, eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Não, eu não quero deixar pro meu filho A planta pobre que é bem de meu pai A planta pobre que é bem de meu pai